E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Hoje é quinta-feira, mais um vídeo de reabastecimento aéreo. Estamos no mapa de nevada, pessoal, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo do F-16C Viper. Durante toda essa semana vai ter só vídeo de reabastecimento. Começamos segunda-feira e hoje é quinta. Estamos aqui no mapa de nevada. Estamos na base de Nellis. Eu já estou aqui na Runway para nós ganhar alguns minutinhos a mais. Só eu conferir algumas coisas aqui. KC-135. O TACAM dele é 55Y. O rádio dele é 251. Ele vai fazer uma lança aqui de quantos quilômetros? Ou quantas milhas, né? 50 milhas, mais ou menos. Beleza, está tudo ok. Deixa eu ver aqui. Céu de brigadeiro. Não tem vento. Tudo ok. Mês de julho. Bora lá. Vamos fazer mais um vídeo aqui de reabastecimento aéreo, pessoal. Agora no mapa de nevada. Só conferir a minha carga aqui que se deu, esqueci. Agora vamos colocar menos combustível. Quer ver? Deixa eu tirar esse tanque aqui para vocês verem. Aqui, o tanque cheio dá 7 mil libras. O interno, né? 7 mil. Se eu colocar um tanque, vai para 9 mil. Então a gente tira aqui e deixa só o interno. 7 mil. Vamos colocar 50%. Pronto. Dá tempo da gente achar ele. Ainda temos uma cargazinha aqui só para inglês ver. Bora lá. Reabastecimento aéreo no mapa de nevada. F16. Você vai para... Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. Já estamos na runway aqui. Já vamos ganhar tempo, pessoal. Só configurar uns negocinhos rapidinho. Beleza. Tudo ok. Ok. Aqui, 5 mil. Vamos colocar 7 mil e alguma coisa. Eu acho que é 9, né? Bora lá. Vamos subir. Mapa de nevada. O mapa mais bonito aqui no DCS. Até a data de hoje. Bora lá. 100 milhas. 720. 7, 30, 7, 40, 150. Subendo. Calango. Beleza. Tira esse pós-combustão aqui. Eu sei que ele está aqui para a minha esquerda. Vamos apontar para lá. Vamos subir aqui. Vamos configurar. 55Y que eu falei, né? Vamos ligar essa luz aqui. 55Y. Beleza. Eu sei que ele é esse aqui. Mas faz de conta que você não sabe, né? Vamos ligar o Takan. É. 55. Enter. Põe 0 e dá Enter. Aí ele troca a letrinha. Dá um toque. O Takan. 21. Ixi. Está aqui pertinho, filho. Nossa Senhora. Vamos tirar esse aqui. É. 251. 2, 5, 1. 0. Enter. Deixa eu ver aqui. Takan. Marco. 1, 1. 1, 1. Request rejoin. Ah, é o Marco. 1, 1. Marco. 1, 1. Proceed to pre-contact. 21 mil pés. 260 de aproximação. Beleza. 21 mil pés. Tente subir. E tem algum lugar aqui. A minha esquerda. Bem a minha esquerda. Estou vendo ou não? Estou a 17 mil pés. Dá uma apertadinha aqui. Não estou vendo. 19 mil pés. Ele está indo para a esquerda. 11 mil pés. Era para estar visível. Ele está quase na minha frente. Ah, já vi. Ele aqui no mouse. Dá para vocês verem aqui? Ah, calando. Espera aí. Ele está visível. Deixa eu ir ligando isso aqui. Deixa eu só ligar o Revo aqui. List. 2. Está vendo ele aqui no mouse? Aqui, olha. Vamos dar uma olhada lá fora. Olha ele aí. Olha o sol. Está de boa ali. Pegando o solzinho. Aqui, olha. Olha essa textura. Olha a sombra. Eu ainda acho que essas sombras só funcionam aqui no mapa de nevada. Cadê ele? Está ali de boa. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Conversando, fiado. Vamos falar para ele. Está aqui. Está aqui. A velocidade aqui é menor do que lá no mapa do Cáucaso. Aqui ficou 260. Mas a altitude é maior, né? Mas o terreno aqui é maior também, né? Estamos a 21 mil pés, mas o terreno aqui de nevada, a elevação é alta demais. A média do terreno aqui é de 5 mil. Aqui, olha. A altura do radar aqui, olha. 17 mil pés. Radar. Altitude do mar. Olha que velocidade esse cara está. Ué, ele está normal. Eu que estou bobeando aqui. Olha aquela luzinha aqui, que esse tem que estar muito pálido aqui dentro. Onde ligar o radar. Não é o red. Não é o red. que passa por ele. Ai, ai, ai. Você tem que fazer um marabalismo para voltar e achar ele, viu? Isso quando é durante o dia, está aqui de boa. Quando é a noite, nossa senhora, viu? Você tem que ficar esperto, viu? Se você passar por ele e for procurar ele de novo a noite, você perde tempo demais, viu? E se você tiver pouco combustível, aí que a coisa fica feia, viu? Deixa eu avisar ele. Beleza. Vamos chegar mais perto. 260 que ele falou. TCS World, F-16, C-Varper, fazendo vídeo de reabastecimento aqui no mapa de nevada. Durante toda essa semana, eu fotei em vídeos do F-16, pessoal. Semana passada, eu postei os vídeos do A-10. Dá uma olhadinha lá para quem tem o A-10. E essa semana, eu fotei em vídeo do F-16. Ó, ó, ó. Não passa não, não passa não. Não passa vergonha em mim, não, viu? Não passa vergonha em mim, não. Beleza. Quase que eu passei por ele. É isso que dá conversar em trabalho, viu? Falou 260. Liberou? Liberou. Beleza. Bora lá. 260. Vamos trabalhar com 260 agora. A 21 mil pés. 260, filho. Sobe mais. Ó o vortex na ponta da asa dela. 260. 260. Vamos alinhar. Vamos alinhar. Alinhar. Eu já estou vendo a luz da esquerda, mas não vejo a da direita. A da esquerda é a altitude. Beleza, hein? Eu não estou vendo a luz da direita. Só o da esquerda. A esquerda. Pode virar que eu viro junto, parceiro. Aqui não tem disso, não. Pode virar que a gente vira junto. F-16C vai para fazer um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Aqui no mapa de nevada. Ai, vai soltar. Soltou. Mas já pegou na próxima. É, hoje ele está esperto, filho. Será que é que foi? Contact. Você está pegando a luz da direita. Foi só falar. Foi só elogiar o cara, filho. Pera aí, pessoal. Deixa eu alinhar isso aqui. Foi só elogiar o cara. O cara mordeu o pé, filho. Vai, pega. Contact. Você está pegando combustível. Contact. Você está pegando combustível. É, pegando combustível, né, mala? Enche esse tanque aí que eu quero ir embora. Olha, os movimentos suaves. A aeronave vai enchendo o tanque. Vai ficando pesada. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Vai saltar. Soltou. O sol batendo no meu visor ali. Não está vendo coisa nenhuma. Não tem problema. Quando ele encher, ele vai avisar. Vamos para frente e um pouquinho para cima. Contact. Você está pegando combustível. O que eu falei? O que é que eu falei? Disconnect. 9 mil libras. Obrigado, amigão. Mais um Revo concluído, pessoal. F-16 C Viper. Foi rápido, né? Ainda bem que foi rápido. Ainda bem que foi rápido. 9 mil libras de combustível. Não dá para ir muito longe, não, mas... É só para praticar o Revo, pessoal. Amanhã tem mais vídeos de reabastecimento, pessoal. Não esquece, não. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal. E, principalmente... Dá um joinha no vídeo, pessoal. Sabe como é que é o YouTube? Os caras acham que a gente é empregado deles. Valeu. Fui. Amanhã tem mais vídeos de reabastecimento do F-16, pessoal. Valeu.